E agora vamos falar de economia e escola, porque nos últimos dias muita gente está falando da alta do dólar. Parece que é uma coisa distante, muita gente acredita que isso não afeta o nosso dia a dia, mas não é bem assim. Não é bem assim, porque é na hora das compras que a gente sente os efeitos dessa variação do dólar. Até na padaria o pãozinho fica mais pesado no nosso bolso. O João Felipe já percebeu. Está subindo acima do nosso salário, isso com certeza. Nosso salário não está acompanhando a subida de preços dos alimentos em geral e outros produtos também. E está difícil para todo mundo. As explicações do porquê da elevação dos preços são muitas, mas uma delas é que o dólar tem sofrido aumentos e os políticos também têm culpa no cartório. Se a nossa equipe econômica está bem alinhada, não vamos ter grandes problemas nessa variação cambial. Agora, com essa extrapolação de teto de gastos e outras coisas que o governo vem alertando e falando, com certeza a gente teremos oscilação para cima do nosso dólar. É fato, são poucas as pessoas que têm acesso a notas de dólar, como essa aqui por exemplo. Mas acredite, quando ele aumenta frente ao real, o impacto não é sentido somente nas casas de câmbio e escritórios não. Ele também chega no seu dia a dia, como na hora em que você vai comprar o pão para o café da manhã. E é esse peso que impacta direto no seu bolso. Essa matéria-prima, basicamente, ela é cotada em dólar. Então, essa oscilação que o dólar sofre, ela vem diretamente para o nosso produto. Sobe o trigo, sobe as gorduras, açúcar, tudo são commodities. Agora você já sabe que quando sobe o dólar, a conta chega para todos nós.